Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, se fala com vocês é o Padawan, é o seguinte que eu estou trazendo aqui um joguinho novo, é um joguinho do PewDiePie, se chama Tuber Simulator para o celular, é de graça, qualquer um pode baixar, é só fazer, não, é só fazer nada, é só baixar e jogar. É PewDiePie, não quero falar com você, vamos lá, vamos fazer vídeo, a gente já sabe, então vamos comprar uma câmera, eu estou trazendo aqui as primeiras impressões, eu já sei como funciona esse jogo aqui, então vamos lá, vamos comprar uma câmera, é, as câmeras são caras e ele mandou pegar a dele, é, são decisões difíceis, vamos botar uma câmera aqui em cima né, óbvio, a câmera tem que ser tirada para mim, sério, isso aí, eu mando bem, eu estou sabendo PewDiePie, tá, vamos fazer um vídeo agora, faço vídeo. Bom, eu posso escolher três tipos, eu já estou ligado nisso também, PewDiePie, sai, aí eu tenho que ver o indicador de tendências, então galera, a gente tem que ver aqui ó, ali vai dizendo o indicador de tendências, sacou? Mas vamos fazer do que? Vamos fazer de games né, games, mas cadê o games, não tá aqui, o games é um controlezinho, vamos fazer aqui então de humor, a gente pode alterar o nome, olha que legal, posso botar aqui ó, é, pegadinha do malandro, vamos tentar aqui, ó lá, pegadinha do malandro, ok, Estou fazendo pegadinha do malandro e vai gerar agora as visualizações, aí, vamos ver quantas visualizações, tive uma, 21, boa, tive 21 visualizações, show, vou mandar aqui, vamos reclamar, que tá, é português de Portugal, deve ser divulgar né, tá, agora vamos para a loja que pode comprar, é, eu estou pobre, eu só posso comprar uma caixa de papelão, onde eu vou pôr, ah, então, eu só posso comprar uma caixa de papelão, YouTube é pobre, Então, aí você, ó, é o seguinte, quando você compra, você gasta visualização, vocês viram que eu tinha uma 21 visualizações, aí eu comprei a caixa de papelão, e vamos lá, vamos fazer mais vídeos, eu tinha a caixa de papelão e gastei 21, tem o dinheirinho, mas agora está sendo entregue galera, está sendo entregue, eu posso pagar, eu vou pagar para agilizar, quer ver? Então, ele está só aqui explicando, tá, então eu vou pagar, muito bem, aí o PewDiePie fala um monte de coisa, tarana, agora eu posso continuar, obrigado PewDiePie, vamos lá, acho que eu vou continuar mostrando aqui o jogo, então eu já comprei uma caixa, que está na minha sala, eu posso ter várias salas, eu posso diminuir aqui também, então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Fazer o vídeo, aqui eu vou fazer de videogame, que é a nossa parada, não tem cara, fizemos um engraçado, vamos fazer um desse aqui, pronto, vamos fazer esse aqui, a gente pode pedir um reforço aqui, tá, mas eu vou mostrar para mim, para vocês, como é que é esse reforço, ok, vamos dar uma olhada como é que está aqui o meu canal, Tuber, eu tenho que botar aqui o nome do meu canal, Tuber, tenho dois inscritos, eu tenho mais que no meu canal de verdade, estou brincando, tenho dois inscritos, inscritos, a lojinha, o que que eu tenho aqui, vamos ver, posso comprar uma janela, mas a janela custa 75 visualizações, não tem dinheiro, tem que esperar, artigos acessíveis, tem quase que nenhum, então agora aqui eu posso, tá, 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 piripai zoando aqui, tá, definir o nome do canal, vou botar aqui o nome do canal, sabe que eu consigo? já foi escolhido, é porque eu já tenho uma conta aqui, então deixa eu fazer assim, vou ligar aqui, é minha conta, é meu antigo, meu dispositivo é um iPad, certeza, eu quero escrever, vamos ver, vamos ver se ele vai pegar o jogo que eu já tinha, só trouxe aqui para vocês verem como é que é o começo, vamos ver como é que eu estou agora, pronto, pronto, essa aqui é a minha conta antiga, beleza, eu já estou aqui com a minha conta antiga, essa aqui é a minha sala antiga, eu só fiz ali o comecinho para vocês poderem entender como funciona, eu só fiz o comecinho para vocês poderem entender como funciona, tá, vamos lá, reforço, vamos fazer mais vídeo, eu quero de jogos, isso, que é a nossa meta aqui, videogame, eu tenho 2.255 inscritos, é, eu estou indo bem aqui, vamos lá, aqui por enquanto, isso aqui é a árvore do conhecimento, galera, é, conforme eu vou ganhando o brain, é, o cérebrozinho, né, quando você faz o vídeo, etc, você pode ir aumentando aqui, ó, por exemplo, você pode ir aumentando visualização, reforço das visualizações, tá vendo, e aí você vai crescendo tudo aqui até, ó, eu tenho que conseguir 2.500 inscritos, eu tenho que ter 3 tendências hoje, e recolhe uma recompensa, e eu tenho mais uma missão aqui, ó, aqui são as missões, tá, no mapinha, aqui, ó, eu tenho que visitar 5 salas, então vamos visitar as 5 salas, cadê, vamos visitar 5 salas, já tenho alguns amigos aqui, eu sou amigo da Astrid, vamos visitar a sala dela, sala da Astrid é bem legal, ó, olha que maneira a sala dela, é bem maneirinha, tá arrumadinha, né, trabalhando, pá, show, legal, bem legal, tá, já visitei um, vamos ver se mudou alguma coisa aqui, ó, já visitei um, vamos lá, eu tenho que visitar 5 salas, galera, qualquer um pode me adicionar aqui, tá, no joguinho, é só botar Padawan Gameplay, que vai aparecer a minha salinha aqui, essa linha de Scar tá bem maneiro também, Master Run, eu me liguei nele, Necken, vou visitar a sala do Necken, aqui, essa aqui tá bem maneiro, bem arrumadinha, né, a mina é uma zona, cara, vou mexer na mina depois, bem legal a salinha do cara, tá um dinossauro, vamos na sala do PewDiePie, vamos visitar a sala dele também, e a sala dele tá maneira, cara, tava bizarra, olha, agora tá bem melhor a sala dele, eu vim entre ontem, tava esquisito demais, tava muito pobre, essa aqui já tá com uma grana, é, o cara é milionário, né, então, você tem 5 amigos, eu tenho que visitar mais uma sala, vamos ligar os meus amigos, vou mostrar, adicionar amigos, olha o que a gente faz, só botar o nome aqui do amigo, vamos botar aqui, é, Patife, sabe, ele tem? Eu posso adicionar ele mesmo se ele não quiser, Patife, olha lá, ele tem, então, level 1, vamos adicionar a sala do Patife? Tá pobre, tá youtuber pobre, adicionei a sala do Patife, tá aí o Patife, não sei se é ele mesmo, né, não sei se é o youtuber Patife, é que eu gosto do canal dele, liguei os meus amigos, tá bom, aí ganhei, ó, recolhe a recompensa agora, opa, ganhei, show, tá, uma nova emissão dentro de 7 horas, 7 horas, 3 tendências hoje, eu tenho que conseguir 2.500 inscrições, então vamos lá, olha aqui, o vídeo, voltei, o vídeo ficou pronto, vamos reclamar, é que tá em português de Portugal, galera, se reclamar aqui, deve ser divulgar, então vamos lá, fazer mais um aqui, vou fazer um de comédia, depois eu vou pegar um reforço, vou mostrar pra vocês, bom, eu acho que esse aqui foi só o comecinho do, foi só o comecinho do jogo do PewDiePie, conforme eu for progredindo, eu vou mostrando pra vocês, ó, eu posso comprar já um monte de coisa, ali aqui, ó, vou pegar aqui, ó, alter mais, ó, 9.000 visualizações, só que eu vou perdendo as visualizações, conforme eu vou, tá vendo? Tem várias loucuras, cara, você pode fazer várias coisas, ó, pode personalizar o youtuber, ó, posso trocar camisa do meu youtuber, se eu quiser, mas custa dinheiro, dinheirinho ali, posso pegar um chroma key, ó, só posso pegar isso, tá, bloqueado o resto, posso pegar item, por exemplo, pra casa, minha casa tá um lixo, né, cara, a gente tem que desbloquear mais coisa, level 5, eu tô no level, vamos ver qual é o meu level, tô no level 4 ainda, 48.000 visualizações, por enquanto foi o total, é, 2.355, pô, eu tenho mais inscritos no jogo do PewDiePie do que no meu canal de verdade, é, e 48.000 visualizações, tá quase igual ao meu canal também, tem umas 48.000, ó, top 1 dos vídeos aqui, fiz um de GTAzinha, foi na corrida, cótica, escrevi cótica, escrevi errado, eu não quero, eles não querem mais ligar os amigos, quem tá me chamando, são amigos? Mandar um presente aqui no Patif, não, o canal está cheio. Bom, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, baixem aí, me adicione, pode me adicionar, vamos trocando uma ideia aí, vamos fazer o nosso youtuber crescer, beleza? E crescer aqui no canal também, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, Twitter, Facebook, tamo junto, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo, se inscrevam, aqui não é inscrito, valeu, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.